Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército Todos que anunciam Boas Novas é muito bom ter sua companhia E audiência em mais um Boas Novas no A Hoje vai ser um programa sensacional Daqui a pouco você vai conhecer o nosso convidado de hoje Eu só vou te dar uma dica Você já adorou muito ouvindo a voz dele Ele canta e olha As composições, a sua voz, as músicas Onde ele já passou, já abençoou milhares de pessoas E igrejas E ele é um grande goleiro e geógrafo Você vai descobrir um ambientalista Você vai descobrir quem é daqui a pouco Antes deixa eu ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André Bom te receber aqui hoje, meu amigo Você está com um desafio aí Nessa corrida dos 25 anos da Rede Boas Novas Isso aí, André O desafio é a gente trazer um presente para Boas Novas Porque a Boas Novas continua com grandes desafios E muita coisa para a gente Muita coisa realizada Mas muito ainda mais a ser realizado Essa digitalização em todo esse Brasil Que é um desafio muito grande E aí estamos contando com o nosso querido telespectador E semeador Para ofertas a partir de R$ 50 O desafio é ofertas a partir de R$ 50 E aí a gente vai mandar de presente o livro da Boas Novas Da história da Boas Novas Agora é importante, André O pessoal não pode esquecer Ofertar e mandar o seu comprovante Ou pelo nosso WhatsApp Ou por e-mail Já com endereço Para poder eu fazer a postagem aqui A Central de Semeadores Enviar o seu livro Senão a gente não tem como Descobrir, né? Realmente aí se cair só a oferta lá na conta Tá certo? Vai ser bem-vindo Mas eu não vou poder mandar o livro Então é muito importante isso, André O pessoal oferta Semeia a partir de R$ 50 Lembrando que você não está comprando esse livro É muito importante isso Você está ofertando para Boas Novas E aí está recebendo de brinde A gente vai mandar esse presente para você também Tá certo? Então vem semear, gente Vamos entrar nesse desafio O Davi Ramos aqui do Rio de Janeiro, André Diz que vai entrar aí Vamos aguardar aí a semeadura dele Mandou um zap para a gente Um grande abraço, irmão Davi E vamos aguardar aí a sua semente Já estou com o meu, tá? Esse aqui é um livro que fala toda a história 25 anos da Rede Boas Novas Tem fotos, ilustrações É sensacional você ter que ter em casa Pastor Ronaldo, você conhece Qual o seu hino da harpa favorito? O hino da harpa? É André, eu gosto do 15 ali É muito bom, né? Marcou minha conversão particular Tu fala qual o hino Ele fala o número logo Pois é Aí os caras que não conhecem muito bem nem sabem Ó, consegue, eu andei Ó, consegue, eu andei E perdido, vaguei Perdido, vaguei, né? Olha, a Boas Novas fez um projeto Foi na cruz, foi na cruz Pastor Ronaldo Para ensinar harpa cristã Para as crianças Muitos adultos nem sabem Agora a gente já quer ensinar Desde criança Esse é o Missão Harpa É um filme de uma hora de duração Com 10 músicas da harpa Que fala um pouco da história de cada hino E, claro, vai ensinar para o seu filho E até para você que gosta da harpa cristã Cada um desses hinos Conheça o Missão Harpa Encontramos Meu Deus Ela mesma E o encontro dela nos deu a certeza Do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse quebra-cabeça inteiro Ei, Theo Você está preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou Meu Deus Já estamos viajando pelo tempo Esse grande dia Vamos poder resgatar uma parte importante Daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Assim como nós agora, nesse tempo difícil Temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Uhul! Eu senti o Senhor Podemos fazer de novo? Por favor? Por favor! Esse é o Missão Arpa, tá bom? Já está disponível em todas as plataformas digitais Vai no YouTube, tá de graça Tem todas as músicas Tem um filme inteiro Coloque o seu filme que com certeza ele vai gostar E você também vai gostar muito Eu vou para um rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Eu falei no outro bloco que o convidado de hoje é goleiro Ele é ambientalista Mas você louva muito a Deus ouvindo as músicas dele Estou falando do Rafael Bittencourt Obrigado por ter presença Muita gente não sabia talvez dessa vida pregressa aí Pois é Me conta direito essa história de goleiro, de ambientalista É um pouco da... E como é que a música veio? A gente vai chegar lá Mas você é formado em geografia e meio ambiente E meio ambiente, exato Na verdade Meu sonho era ser jogador de futebol, né? Meu também É Os que não conseguem vão para o gol É mais ou menos isso Eu comecei na linha Eu comecei na linha Deu errado Sabe por que eu digo isso? Porque é futebolzinho de criança, Rafael Aí quando o pessoal vê que o cara não joga bem Não, bota para o gol Bota para o gol Aí aconteceu contigo talvez isso Ah, eu comecei lá no meio, né? Entendi Lá no meio campo Não deu muito certo Fui para a lateral Da lateral fui para a zaga Da zaga eu fui para o gol Entendi Eu acabei ficando no banco Nem no gol Entrava muito Mas, por exemplo, hoje eu fico aqui sentado Então hoje é a minha profissão É sentar aqui no banco E ficar falando com o pessoal Pois é E aí era meu sonho Ser jogador de futebol E eu disputei campeonato carioca, brasileiro Isso no Rio Você nasceu aqui no Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro Joguei nos clubes menores do Rio Mesquita, Everest Tinha uns clubes de... Iniciando no Rio de Janeiro eu joguei Até cheguei a jogar no Fluminense, né? Aí disputei campeonato carioca Campeonato Brasileiro Parei... Como goleiro Como goleiro Como goleiro Como goleiro E isso na tua idade era o quê? Eu estava ali de infantil para juvenil 16, 17 anos Qual a tua altura hoje? Eu tenho 1,90 Então, tu ficou com 1,90 Tu era o maior da classe Era o varetão Braço e perna gigante Essa coisa toda Então, para o gol é muito bom O gol é muito bom A mãozona, a raquete Então, como minha vida mudou? Eu estava me preparando justamente Saí do Fluminense para a portuguesa Portuguesa da ilha E a portuguesa estava formando um time Para o campeonato carioca E eu fui convidado para compor esse time Esse elenco E eu fui treinar e tal E voltando ao treinamento Eu passei muito mal E como que minha vida mudou Do futebol Eu fui estudar E depois fui para a música É que eu comecei a passar muito mal E meus pais me levaram para o hospital Achavam que eu estava com O médico disse que eu estava com dengue hemorrágica E foi aquele susto Que é algo letal É seríssimo No Rio de Janeiro a gente tem vários surtos De dengue Dengue hemorrágica é seríssimo E eu fiquei lá em observação E os médicos falaram Olha, as plaquetas dele Já se regularizaram A dor no corpo passou A febre também cedeu Está a dor de cabeça Ok, vamos liberar ele Me liberaram Eu pensei Pô, amanhã eu já vou voltar para o treino Moleque Fominha, dorme com a bola Dorme com a bola Eu vou voltar Vou voltar para o futebol amanhã E só que naquela madrugada eu piorei Eu piorei Isso em casa Em casa Eu fui para casa Fiquei no quarto dos meus pais Quando a minha mãe Minha mãe me conta Porque daí para frente Eu não tenho memória Meus pais que me contam Eu estava deitado no quarto da minha mãe E quando ela abriu a porta Eu estava repleto de vômito Arregalando os olhos Mexendo a boca Tentando falar E não falava mais Uau, que desespero E algumas horas depois Eu perdi Perdi Fala, audição, visão Perdi toda a coordenação motora Eu não andava mais Durante esse episódio Durante esse episódio E aí voltaram comigo Para o hospital O hospital Fátima Lá em Nova Iguaçu Nós éramos de Nova Iguaçu E chegou A junta médica Estava de plantão Que me atendeu Na tardezinha do dia anterior Estava de plantão E umas duas horas depois Chamaram os meus pais Falando para Minha irmã Estava junto Minha irmã Adriana E chamou a minha irmã E falou Olha, infelizmente Nós fizemos tudo o que pudimos O Rafael já não anda Não fala Não enxerga Ele tem insuficiência respiratória Nós já ressuscitamos ele duas vezes Estourou bolhas de sangue Nas mãos e nos pés Por causa da febre muito alta Foi um diagnóstico precoce Ele não estava com dega hemorrágica Ele está com meningite bacteriana E os médicos falaram Olha, ele tem no máximo 24 horas de vida Isso com que idade era isso? 15 anos Que isso, cara 15 anos 15 para 16 anos E ele falou Olha, ele tem 24 horas no máximo E eu fiquei ali no Fátima Uma semana Depois de uma semana O hospital já não tinha mais recursos Para me atender Era um hospital particular E eu fui atendido na emergência Eu não tinha plano de saúde Me atenderam na emergência Porque tinham me atendido No dia anterior No particular E disso não tinha memória Tu estava desmaiado De todo esse período Meus pais me contam tudo isso Depois de uma semana Foi meio que um coma É, meio que um coma Durante uma semana No respirador Caramba Com paradas cardíacas constantes Eles falaram Aqui a gente não tem mais Isso foi em 97 97 foi um dos maiores surtos De meningite do Brasil Eu estava ali na estatística Vamos tentar transferir para o Caju O hospital do Caju Que na época Lidava ainda com essa questão Hoje não sei nem se existe mais O hospital do Caju Ou para o Fundão O Fundão era impossível O Caju também Enfim, era bem difícil O hospital no Rio de Janeiro Que lidava com doença Infecto-contagiosa E conseguiram me transferir Para o Fundão Para o Fraga Filho Da UFRJ Fui transferido Fiquei uma semana também Completamente entubado Sem andar, sem falar Sem enxergar E a coisa complica agora As bolhas de sangue Que estouraram Naquele segundo dia ali Que eu voltei para o hospital Elas apodreceram Então eu estava a ponto De amputar as mãos e os pés Estava entrando em putrefação Minhas mãos e meus pés Sendo que no dia 21 de fevereiro De 97 Aí eu já tenho a memória Porque eu despertei Não enxerguei Não enxergava Não falava Não andava Mas eu recuperei a memória Do período que tu ficou apagado Duas semanas Duas semanas Duas semanas Não tenho memória alguma Que loucura Memória alguma Quando tu vê foto Ou registro Não sei nem se tem Não, não tem Porque pai e mãe Não tem Minha mãe guarda só o registro Do hospital Da minha entrada Da minha saída Ela Comenta o fato Ela chora Quando eu estou em algum lugar Que eu vou cantar Ou pregar Ela fica ali chorando E eu fico até com o coração apertado Mãe, pai Loucura, irmão E aí no dia 21 de fevereiro de 97 Eu despertei Não enxergando Não falando Não ouvindo Mas eu recuperei a consciência E eu percebi Que eu iria morrer E eu decidi Entregar a minha vida a Jesus Eu ia à igreja Algumas vezes Participava de alguns momentos Mas eu ir à igreja Não significava Que eu tinha tido Um encontro com Cristo E de fato Eu não tinha tido E eu percebi Que eu ia morrer E eu deveria entregar Minha vida a Jesus Eu fiz uma oração Simples, inocente Sem nenhum evangeliquez Sem uma linguagem Cristão, evangélica Eu disse Jesus, eu sei que eu vou morrer Só mexer na boca Mas se o Senhor Me der mais uma chance Eu prometo Que eu vou ir no mundo inteiro Falar do que o Senhor fez Na minha vida Me dá mais uma chance Senhor Mas se eu morrer Eu quero ir para o céu Eu não quero ir para o inferno Eu te aceito Como o Senhor da minha vida Cinco minutos depois Pastor André Os médicos abriram a porta Temos que estar universitário Então constantemente ali Médico universitário Eu não sabia Que estava apagado Mas cinco minutos depois Os médicos abriram a porta Quando eles abriam a porta Eu só sabia falar isso Eu levantei minha mão Arranquei o respirador Arranquei tudo Levantei minha mão E eu gritava Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O que está acontecendo Você está delirando É da febre É da febre É a meningite Não, não, não Eu aceitei Jesus Ele entrou aqui e me curou E ficou outro Sozinho Essa experiência foi só tudo Sozinho E ficou aquela loucura Aquela doideira Chama o universitário Chama outro médico Chama outro Chama outro O que aconteceu? Eu aceitei Jesus Ele entrou aqui e me curou Eu não falava Eu estou falando Eu não ouvia Eu estou ouvindo Eu não ficava de pé Eu estou sentado aqui Levantando a minha mão Vocês não estão vendo Ligaram para os meus pais Ligaram para o meu pai Meu pai dizia que nunca Entraria em uma igreja evangélica Que nunca seria crente Minha mãe é católica apostólica romana Sentia vela para tudo quanto é santo Porque esse foi o legado da mãe Que passou para ela Da nossa avó E ligaram para os meus pais E não falaram o que tinha acontecido Meu pai pensou Duas semanas completamente apagada Um hospital público Então um hospital universitário Ele morreu Ele morreu Chamaram ele Chamaram para receber a notícia Não falaram nada Só mandaram ele vir E aí quando meu pai chegou Receberam ele Levaram ele até o quarto Quando chegou lá Ele viu aquele monte de médico universitário Todo mundo de branco Pensou Estou estudando a causa do óbito Mas quando meu pai escutou minha voz Meu pai empurrou os médicos Caiu de joelho na cama Levantou aquela mão dele Calejada de pedreiro Chorando E ali a minha vida Foi uma mudança abrupta Radical Os propósitos de Deus Às vezes são malucos Nossa A minha vida Revolucionou a partir dali Aí o futebol Eu fui deixando um pouco de lado Eu fui deixando um pouco de lado Porque Deixa para o intervalo Vamos fazer um intervalo aqui Depois a gente volta um pouco E claro A gente tem algumas coisas Do novo CD também Das músicas E vamos falar um pouco Sobre a carreira musical também A gente volta já já Não sai daí A gente está de volta com o Rafael Bittencourt Que é um milagre ambulante aqui Pela história que ele contou para a gente Estava na bola Teve isso Tentou ainda o futebol Teve oportunidades Mas nunca dava certo E foi estudar Geografia E meio ambiente Tu gosta Tu ainda é ligado a essas coisas Meio ambiente Sim Nem tanto O que aconteceu foi o seguinte Eu queria mudar a minha realidade Sou de uma família muito simples Muito pobre Muito humilde Meu pai pedreiro Minha mãe dona de casa E eu sempre falava para os meus pais Desde garoto Que eu ia mudar a vida da nossa família Então O futebol não deu certo Então eu pensei Eu preciso estudar Eu preciso correr atrás do prejuízo Ninguém na minha família Na história da minha família Ele tem nível superior Então eu preciso correr atrás disso Eu vou fazer um nível superior e tal E a minha história Eu estudei na PUC E tenho muito orgulho de falar isso Porque eu fui bolsista integral A PUC é uma universidade de elite caríssima E referência no Brasil inteiro Referência em várias graduações E... Que legal Eu consegui estudar num pré-comunitário Num pré-vestibular comunitário É até engraçado Eu conto isso no testemunho Para a molecada Para os jovens, adolescentes Que é pré-vestibular comunitário Para negros e carentes PVNC E eu cheguei lá Através desse projeto Eu consegui uma bolsa integral na PUC A PUC foi fenomenal para mim Me deu uma oportunidade muito grande O pessoal lá Nossa, foi fenomenal na minha história E... Por que que eu escolhi a geografia? Porque eu vi no pré-comunitário Gente... Assim como você estava conversando Né? Num outro programa Com a jornalista que é missionária Que é muito interessante E eu te sigo nas redes sociais Eu vejo o seu comprometimento Com missões, né? Como se importar com o outro, né? Toda rede boas-novas Eu percebo isso Lá no pré-comunitário Eu percebi que Tinha gente ali Também de humilde Simples, né? Pessoas pobres Mas que estavam doando O seu tempo A sua escolaridade O seu conhecimento Para que o outro Tivesse acesso A um nível superior Então olhando o professor Dando o seu tempo ali O cara trabalhou Deu aula a semana inteira, mano Cuidou da família Pô, e tá ali Final de semana Se dedicando Me ensinando Para eu conseguir passar No vestibular Romper com um sistema Dificílimo no Brasil É, irmão É, dificílimo, cara É quase impossível A gente romper essa barreira aí O gap social do Brasil Pensa que não Às vezes o cara fala Mas tem que se forçar Oportunidades Para as pessoas mais carentes E de níveis sociais baixos Porque no Brasil Existe uma parede visível Nossa, é uma disparidade É duro mesmo E eu olhando eles ali Aquilo me inspirou Eu falei, cara Eu quero ser professor Eu quero me dedicar A ensinar os outros A estender a mão para alguém E falar assim Pô, eu mudei a realidade Desse cara É muito bacana isso E eu escolhi A geografia Por causa do cunho político Da geografia Não era nem a questão ambiental Mas o cunho político Da geografia Que é uma ciência Muito holística A geografia Ela toca antropologia Ela toca sociologia Ela toca economia Ela toca a parte ambiental Então eu escolhi a geografia Porque ela está no centro Dessa discussão E eu poder tocar Ainda mais pessoas Por isso que eu fui Enquanto isso Cantava no chuveiro Aí música Porque Você viveu uma virada Em sua vida mesmo Exatamente Tu canta isso O Brasil inteiro Canta pela tua voz Essa música Pois é É a história da tua vida É a história da minha vida Mas a música veio como? Na igreja? Então a música veio Lá no momento do milagre Lá do hospital Que eu te contei E eu não sabia cantar Foi uma taquara rachada Não sabia nada de música Não tem um histórico familiar Na música Mas ali no hospital Quando eu fui curado Eu só lembrava De um corinho O inimigo Pelejou 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 Então começou dali Eu comecei a perceber Certo dia eu estava tomando banho Lá no hospital Eu fiquei uma semana de observação Me deixaram uma semana de observação Fazendo exercício da medicina Não deixava eu ir pra casa E eu tomando banho Um dia Essa foi a minha primeira experiência Com o Espírito Santo Eu tomando banho Eu não sabia ainda O que era o Espírito Santo Eu não tinha noção E eu tomando banho Veio aquela voz E me disse assim Eu vou lhe usar Pra pregar a minha palavra Quando você abrir a sua boca Pra louvar o meu nome Eu vou curar pessoas Diante dos teus olhos Eu falei Eu tô maluco É a meningite Voltou 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 Meu Deus do céu O que que é isso O que que é isso Eu todo arrepiado Comecei a chorar Falei ok Passou um tempo Eu fui cantar Passou o tempo Eu fui cantar Olha o que que aconteceu Aqui rapidinho Tem um tempinho de contar A gente tem uns 5 minutinhos Tem um clipe ainda Mas vamos correr E aí eu fui cantar Falei o senhor Falou pra mim Que eu ia cantar Que eu ia cantar Eu me preparei pra cantar Passou uns 4, 5 meses Fui pra igreja Aquela coisa Só que eu não recebi o convite Até que um dia Tinha um congresso Uma Assembleia de Deus Lá em Belfor Rocha Uma igreja grande Uma irmã me chamou Rafael Eu queria te convidar Sentindo o meu coração Jesus tocou no meu coração Pra eu te convidar pra cantar Eu falei É de Deus Aleluia Maravilha Naquela época Não é só não Já melhorei um pouquinho E aí não tinha Naquela época Não tinha muito playback Não tinha muito acesso a isso De família simples Então O playback A gente fazia Era com a fita cassete Eu não sou tão velho assim Mas com a minha família É muito simples E como que se fazia o playback Você pegava uma fita cassete Antigamente tocava assim No rádio o playback Tu botava ali Apertava o rec E o play Pá E tu ficava ali Antes do louco Tu falava alguma coisa Tu tirava pra não estragar O teu playback Eu preparei meu playback Só como é que foi Meu playback Pirataria aí Pirataria Como é que foi meu playback O meu pai Não tinha se convertido Muito bem Tu fez um download Ali né Tô ligado Meu pai não tinha se convertido Muito bem Ele não tinha ainda Umas fitas do Zeca Pagodinho Dessas coisas todas Então eu peguei a fita dele Do Zeca Pagodinho Já vi Senhor do mal Eu coloquei lá Tocou o Zeca na igreja Calma aí Meu Deus do céu Eu fiz o playback Cheguei na igreja A igreja é lotada E a Assembleia de Deus Antigamente O culto tinha oportunidade Pra todo mundo Das crianças Ovelhinhas de Jesus As missionárias Tudo mais Eu lá no final Eu esperando a minha oportunidade Já perto da benção apostólica A irmã chegou Com o chupo Pastor Pastor Rafael Ele falou Ah teu irmão Rafael Aqui que vai fechar Com chave de ouro Que nada Ele tinha esquecido de mim Mas foi pra fechar Com chave de ouro Aí foi Me chamou Ele falou Saúdos irmãos Com a Paz do Senhor Amém Mas antes Eu tinha falado Pro cara do som É o lado A Solta o lado A Aí o cara foi Soltou Ele soltou o lado certo Não soltou o Zeca não Eu pensei Deixa a vida me levar O inimigo Ele soltou o lado certo E aí eu fui Cantei e tal Naquela igreja Tinha um ninho de louvor O cara era fera Tocava teclado Tinha um bolachão Dele gravado Falei Pô esse cara é a minha referência Acabou Cheguei até ele e falou assim Brother Me diga uma coisa Eu quero ser um ninho de adoração E eu me espelho em você O que eu preciso melhorar? Ele falou Cara Não canta nunca mais não Deixa eu dar uma resposta Porque o tempo está correndo Vai Ele falou Não canta nunca mais Eu quero mostrar pra você O clipe da nova música dele Deus de Novos Começos Veja só Me dá mais uma chance Eu quero te seguir Junto aos pedaços do ser Deus de Novos Começos Tu és Senhor Deus de Novos Começos Tu és Tu és A música Deus do Impossível Mudou a minha vida Então eu falei assim Vale mais a pena A gente se apegar Com a promessa Que a gente ouviu Não importa quanto tempo atrás Do que com a palavra do Jesus E vê logo depois Tu és cantando na igreja Dentro da igreja Não para de cantar Mas aí Mãozão Tá mandando a mão É goleiro mesmo Obrigado por tua presença Eu que agradeço Que história maravilhosa Acho que edificou muita gente Obrigado Amém Pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau